Olá, é a Isabela Loures. Se você está gostando do canal para todos lerem, por favor, clique no like para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Obrigada e um abraço. Capítulo 4 With the Beatles A estranheza que sinto ao envelhecer não tem a ver comigo nem com a minha pessoa, que outrora foi jovem e, em menos de um fósforo, passou a fazer parte da população sênior. O que mais me surpreende é que eu e outros tais, os da minha geração, somos agora pessoas idosas. Em especial, aquelas garotas bonitas e vivazes que cresceram comigo e que agora terão um par de netos. São pensamentos desconcertantes, tristes até. Contudo, no que me toca concretamente, é raro eu sentir-me triste. E se me sinto triste ao constatar que essas garotas envelheceram, é por ter de admitir a mim mesmo que aqueles sonhos de juventude que cheguei a ter prescreveram, entretanto. Acho que, de certa forma, a morte de um sonho pode ser mais dolorosa do que a morte de uma pessoa. Chega a provocar uma sensação de injustiça. Havia uma garota em particular, uma mulher que um dia foi jovem. Lembro-me bem dela. Desconheço o seu nome e o seu paradeiro. Só sei que frequentávamos a mesma escola secundária e havemos de ter a mesma idade. Usávamos um crachá no peito da mesma cor. E suspeito que ela tivesse um grande apreço pelas canções dos Beatles. Tirando isso, não sei mais nada. O acontecimento que quero compartilhar com vocês se deu no ano de 1964. Precisamente quando um furacão chamado Beatles varria o mundo inteiro. Era o início de outono. O novo período escolar estava lançado e os nossos dias entravam naquele ritmo. Ela ia apressada pelo corredor da escola. Pernas pra que te quero? A saia do uniforme esvoaçando. Corria como se tivesse pressa de chegar. Passamos um pelo outro no corredor longo e sombrio do velho liceu. Não havia ninguém além de nós dois. Segurava junto ao peito um disco de vinil, como se fosse o seu bem mais precioso. O LP With The Beatles A capa mostrava a inesquecível fotografia em preto e branco dos quatro membros da banda. Na altura, ficou-me na memória que esse vinil não se tratava nem da edição americana, nem da edição japonesa. Mas sim, da original britânica. Por qualquer razão, essa informação ficou-me registrada na memória. Era uma garota bonita. Aos meus olhos, de então, pelo menos, ela era dona de uma beleza extraordinária. Não era muito alta, tinha o cabelo preto e comprido, as pernas magras e exalava um cheiro maravilhoso. Ou terá sido impressão minha e ela não cheirava absolutamente nada? De qualquer modo, foi essa a imagem que retive. Como se, ao passar por mim, tivesse deixado um rastro de perfume. Fiquei deslumbrado com aquela menina que segurava o LP With The Beatles junto ao peito e cujo nome eu nunca soube. O coração batia-me com toda força e era-me custoso respirar. Só ouvia o toque de entrada muito ao longe, na profundidade, num recanto dos meus ouvidos, como se estivesse no fundo de uma piscina ou como se alguém tentasse desesperadamente transmitir-me uma mensagem importante. Foi coisa para durar uns 10 ou 15 segundos. Começara rápido demais e terminara antes de eu dar por isso. A tal mensagem importante desapareceu no centro do labirinto como se estivesse num sonho. Ou como a maioria das coisas importantes na vida. O corredor sombrio da escola, a garota bonita, a saia, a dar, a dar e, claro, o With The Beatles. Foi uma única vez que a vi. Nem por uma vez voltamos a nos cruzar desde esse dia até eu terminar a escola dois anos depois. O que não deixa de ser estranho. Estamos falando de uma escola pública consideravelmente grande situada em cima de uma montanha em Kobe. Só no primeiro ano devia haver uns 650 estudantes. Estamos falando da geração Baby Boom. Por isso, era normal sermos muitos. Portanto, nem todas as pessoas se conheciam e de muitos não se sabia o nome nem os conhecíamos de vista. No entanto, é absurdo pensar que, mesmo tendo ido à escola quase todos os dias, percorrido aqueles corredores constantemente, ainda assim nunca mais tenha visto uma menina tão bonita. Sempre que percorria aquele corredor, abria bem os olhos, não fosse ela materializar-se. Ter-se-ia evaporado? Ou teria eu imaginado coisas naquela tarde de outono? Talvez tivesse exagerado na avaliação da sua beleza naquele corredor escuro e me seria impossível reconhecê-la se a visse novamente? Das três hipóteses, palpita-me que a última é a mais provável. Depois disso, conheci uma mão cheia de garotas e fui íntimo de algumas. Sempre que conhecia uma menina nova, era como se o meu subconsciente quisesse reviver esse encontro deslumbrante naquele corredor do liceu em 1964. O palpitar do coração, a dor no peito, o som da campainha num recanto dos ouvidos. Havia vezes em que era capaz de reviver aquele sentimento e outras em que falhava redondamente. A campainha não tocava alto o suficiente. Quando estava prestes a visualizar o momento, deixava-o escapar por entre os dedos. Fosse qual fosse a situação, o reaparecer dessa sensação servia, por assim dizer, como um instrumento para medir a intensidade do meu desejo. Quando não conseguia recriar essa sensação no mundo real, deixava as memórias do passado retraírem-se gentilmente para dentro de mim. Portanto, essas recordações passaram a ser um dos meus bens emocionais mais valiosos e até uma razão de viver. Como um gatinho dormindo muito confortável dentro do bolso do casaco. Vamos lá falar dos Beatles. Eles tiveram um sucesso esmagador pelo mundo afora e, um ano depois, vi a tal garota. No ano seguinte, em 1964, alcançaram a proeza de ter cinco singles nos tops das músicas mais ouvidas dos Estados Unidos, algo sem precedentes na música pop e a nível mundial. Era este o top 5 dessa época. Do single Can't Buy Me Love, Só nos Estados Unidos foram pré-vendidos 2,1 milhões de cópias. Conclusão, alcançaram a dupla platina antes mesmo do lançamento oficial. No Japão, os Beatles também tiveram imenso êxito. É redundante dizer. Bastava ligar o rádio. E o mais certo era estarem tocando um hit deles. Eu também gostava dos Beatles e conhecia todos os grandes êxitos naquela altura. Ao ponto de, se me pedissem para cantar, saber as letras de cópia sem falhar uma palavra. Naquele tempo, eu deixava o rádio tocando enquanto estudava. Ou melhor dizendo, enquanto fingia que estudava. No entanto, para dizer a verdade, nunca fui fanático por eles. Nem fazia grande questão de os ouvir. Ouvia as músicas deles mais vezes do que desejava, mas era o tipo de música de fundo da juventude que entrava sem pedir licença no ouvido e saía sem eu lhe prestar muita atenção. Como música ambiente, por assim dizer. Nunca comprei um único LP dos Beatles, nem nos tempos do colégio, nem da faculdade. Eu gostava muito de jazz e de música clássica e era isso que eu via quando me apetecia outra música. Juntava uns trocos e colecionava discos de jazz, pedia para tocarem as músicas do Miles Davis, Stallone & Spong, em bares de jazz e ia a concertos de música clássica. Só muito mais tarde é que me deixei levar pelo impulso de comprar um LP dos Beatles e o ouvi por vontade própria, mas isso é outra história. Bem sei que pode parecer estranho, mas apenas aos trinta e muitos anos é que ouvi o álbum With The Beatles do início ao fim. Let me take you to Penny Lane There is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello, stop and say hello I read the news today, oh boy I've got a lucky man who made the grave And all the news was really sad Oh, I get by with a little help from my friends Oh, I get high with a little help from my friends Embora aquele LP que a garota trazia nos braços Me tenha marcado, nunca tive vontade de ouvi-lo Nem sei porquê, mas nunca tive interesse em saber Que tipo de música sairia das pistas daquele vinil No auge dos meus trinta, quando deixara já de ser um rapazola Um jovem, decidi ouvir aquele trinta e três rotações Longe de esperar que sairia dali uma música de me tirar o fôlego Das 14 músicas que compõem o álbum Seis são covers de outros músicos As restantes oito são originais Nada de fenomenal, na minha opinião Talvez a exceção de All My Loving Escrita por Paul McCartney Fizeram um belo trabalho com os covers Isso sim Please, Mr. Postman Original das The Marvelettes Roll Over Beethoven De Chuck Berry Ainda nos dias que correm Quando os ouço Acho as formidáveis Apesar de não passarem de covers Não houve um single de sucesso Mas tenho de aplaudir o espírito de desafio da banda Em lançar um álbum só com material novo E não com singles reciclados Pois, pra mim O primeiro álbum deles Please, Please Me Gravado numa única sessão Foi de longe o mais vibrante e atraente Ainda assim E provavelmente graças à avidez insaciável dos fãs Por novas músicas Este segundo álbum Estreou-se no primeiro lugar no Reino Unido Posição que manteve durante 21 semanas Este álbum nos Estados Unidos Era um pouco diferente Pois continha mais músicas E o seu título era Meet the Beatles Mas o design da capa Manteve-se quase igual O maior responsável por este sucesso fenomenal Terá sido a ânsia avassaladora dos fãs Como viajantes sedentos Após uma travessia do deserto inóspito Por um novo pedaço de música dos Beatles Para além da memorável fotografia monocromática da capa Com os quatro retratos meio na sombra O que me chamou mais atenção Foi a figura de uma garota Segurando o álbum deles Como se fosse algo inestimável Se não tivesse vislumbrado essa capa dos Beatles Talvez o meu fascínio não fosse tão vívido Havia música com certeza Mas havia algo mais Algo muito maior Além da música Essa cena ficou imediatamente gravada no meu coração Uma espécie de paisagem espiritual Que só poderia ser encontrada ali Naquela idade Naquele lugar E naquele determinado momento no tempo O grande evento do ano seguinte 1965 Não foi o presidente Johnson ter ordenado O bombardeamento de Vietnam do Norte E a escalada da guerra Ou ainda A descoberta de uma nova espécie de gato selvagem Na ilha de Iriomote Mas o fato De eu ter arranjado uma namorada Tínhamos estado na mesma turma no primeiro ano Mas só no segundo ano é que começamos a namorar Para evitar qualquer mal entendido Gostaria de começar dizendo que Não sou bonito Nunca fui um atleta famoso E as minhas notas na escola Não eram impressionantes Não tenho jeito para cantar E não sei me exprimir como se deve Por isso Quando estava na escola E nos anos seguintes Não tive muitas garotas interessadas em mim Não é para me gabar Mas isto é uma das poucas coisas Que posso afirmar com toda certeza Nesta vida feita de incertezas Ainda assim Às vezes Havia uma garota que Por qualquer motivo Se sentia atraída por mim Vai-se lá a saber porquê E Aproximava-se Pude então Desfrutar de alguns momentos Agradáveis e íntimos Tornei-me bom amigo De algumas delas E por vezes Levava isso Para o nível seguinte A garota de quem vou falar aqui Entrava neste hall E foi a primeira Com quem mantive Uma relação mais próxima Esta minha primeira namorada Era pequena e adorável Durante as férias desse verão Saíamos uma vez por semana Certa tarde Beijei-a nos pequenos lábios carnudos E toquei-lhe nos seios Através do sutiã Vestia um vestido branco Sem mangas E o cabelo cheirava A shampoo de citrinos Parecia ter pouco interesse Na música dos Beatles Também não gostava de jazz O que ela gostava de ouvir Era a música mais suave O que se pode chamar de Música de classe média E naquela época Classe média não era um termo depreciativo Como Mantovani and His Orchestra Percy Faith Roger Williams Andy Williams Nat King Cole Entre outros Quando fui a casa dela Encontrei uma Caterva de discos Que olha É o que chamamos Hoje em dia De Música Easy Listening De fácil audição Naquela tarde Ela pôs o seu disco favorito No toca-discos Da sala de estar Era um sistema De som impressionante Depois Sentamos Sentamos No sofá Grande Confortável E Beijamos A família Dela Tinha saído Para não sei onde Pelo que Estávamos Só nós dois Na casa Como podem adivinhar Eu lá Queria saber Que tipo De música Estava tocando As minhas recordações Desse verão De 1965 São o vestido branco O cheiro cítrico Do shampoo A sensação De tocar Num sutiã De arame Muito resistente Um sutiã Naquela época Era mais uma Fortaleza Do que uma peça De roupa íntima E a música Theme From a Summer Place Interpretada Por Max Steiner Cuja música Original É de Percy Faith E His Orchestra Ainda agora Sempre que ouço Theme From a Summer Place O que me vem A cabeça É aquele sofá Grande E confortável A propósito Vários anos Depois Em 1968 Se bem me lembro Mais ou menos Na mesma época Em que Robert Kennedy Foi assassinado O nosso antigo Professor De estudos sociais De quando éramos Da mesma turma Enforcou-se Em casa Na data Alegaram Que um impasse Ideológico Terá sido A causa Do suicídio Um impasse Ideológico Pois é No final Dos anos 60 As pessoas Por vezes Tiravam A própria vida Porque se viam Batendo Contra uma parede Ideologicamente Morriam De um impasse Nos seus pensamentos Por sorte Estava longe De ser O pão nosso De cada dia É uma sensação De veras Estranha Pensar Que Naquela tarde De verão Enquanto Eu e a minha Namorada Estávamos nos beijando Desajeitados No sofá Tendo a música De Percy Face Em pano De fundo O nosso Professor De estudos Sociais Caminhava Passo A passo Para um Beco Ideológico Sem saída Ou Dito De outra Forma Para aquele Nó Górdio Silencioso Até me Sinto Mal Com isso Às vezes De todos Os professores Que conheci E ele era Um dos melhores Se tinha Tido sucesso Ou não Era outra Questão Mas sempre Tentou ser O mais justo Possível Com os alunos Nunca Conversamos Fora da aula Mas É assim Que me lembro Dele O ano De 1965 Foi Inteiramente Dos Beatles Assim como O ano anterior Lançaram Eight Days A Week Em Fevereiro Ticket to Ride Em Abril Help Em Julho E Yesterday Em Setembro Todos Atingiram O número Um Nos Estados Unidos Parecia Que Estávamos Sempre Ouvindo A música Deles Sim Os Beatles Rodeavam-nos Como um papel De parede Meticulosamente Aplicado Palmo A Palmo Até tapar O mais pequeno Buraquinho Quando não era A música dos Beatles Era I Can't Get No Satisfaction Dos Rolling Stones E Mr. Tambor Man Dos Birds My Girl Dos Temptations You've Lost That Loving Feeling Do Rape Toes Brothers Help Me Honda Do Beach Boys Diana Ross E as Supremes Também iam colecionando hits O meu pequeno O meu pequeno rádio Panasonic Tocava estas músicas Emocionantes E maravilhosas Umas a seguir As outras Foi realmente Um ano Surpreendente Para a música Pop De tirar o fôlego A qualquer um Há quem acredite Que o momento Mais feliz Das nossas vidas É quando as canções Pop Pop se tornam Mais profundas E significam Algo Específico Para nós Talvez Seja verdade Talvez Não Afinal As canções Pop Não Passarão De simples Canções É Bem possível Que as nossas vidas Sejam meramente Decorativas Repletas De itens Descartáveis Nada mais Do que Uma explosão De cores Fugazes A casa Da minha namorada Ficava perto Da estação Da rádio de Kobe Que eu ouvia Toda hora Acho que o pai dela Importava Ou exportava Tanto faz Equipamento médico Não sei os pormenores De qualquer forma Geria a própria empresa Que parecia ir De vento em pulpa A casa deles Ficava num Pinhal Perto do mar Ouvi dizer Que tinha comprado A antiga Casa de verão De um certo empresário E depois E depois reformara A brisa marinha Das tardes de verão Restolhava O bosque De pinheiros Era o lugar Perfeito Para ouvir Theme From a Summer Place Incidentalmente Anos depois Já à noite Adentro Assisti na televisão O filme Escândalo ao Sol De 1959 Protagonizado por Troy Doherme E Sandra D É um típico filme De Hollywood Sobre o amor Jovem Mas Aguenta-se Nas curvas Theme From a Summer Place Foi um sucesso De Percy Face And His Orchestra Que compôs A banda sonora Do filme De Max Steiner No filme Também aparece Um pinheiral A beira-mar Que rumorejava Com a marisia Do verão Ao ritmo Da sessão De metais De Percy Face And His Orchestra Aquela cena Dos pinheiros Balançando ao vento Pareceu-me Uma metáfora Para a libido Crescente Dos jovens Pelo mundo Afora Mas Provavelmente Era só Uma opinião Pessoal A minha visão Tendenciosa No filme Troy, Donahue E Sandra Dee São levados Para esse tipo De vendaval Avassolador Do sexo E por causa Disso Encontram Todo tipo De problemas No mundo real Há um mal Entendido Segue-se A reconciliação Os obstáculos São dissipados Como um nevoeiro E no fim Eles casam Se são felizes Para sempre Na Hollywood Dos anos 50 Um final feliz Significava um casamento Pois era necessária A criação De um ambiente No qual os amantes Podiam fazer sexo Legalmente Pela parte Que nos tocava Eu e minha namorada Ainda não estávamos Ainda não estávamos Casados É claro Aqui vai Sou muito Ciumenta Ah Sim Respondi Só queria Que soubesses Está bem Está bem Às vezes Custa Muito O sertão Ciumenta Afaguei-lhe o cabelo Em silêncio Mas Eu estava longe De imaginar O que significava Ter ciúmes De onde Vinham E qual o resultado Líquido Disso Estava Demasiado Emprenhado Nas minhas emoções Uma parte Troy Dunahill Nessa época Uma estrela Ascendente Um jovem Bonito Acabou Por se meter No álcool E nas drogas Deixou De fazer filmes E até Viveu Como Um sem-teto Por uns tempos Sandra Dee Também Ela se via A braços Com o drama Do alcoolismo Dunahill Casou-se Com a famosa Atriz Suzanne Plachette Em 1964 Mas Divorciaram-se Passado Oito meses Dee Casou-se Com o cantor Bobby Darin Em 1960 Mas Divorciaram-se Por turno Em 1960 1867 Claro que Nada disto Tem ligação Com o redo De escândalo Ao sol Nem Com o destino Do parzinho Que eu formava Com a minha namorada Ela tinha Um irmão Mais velho E uma irmã Mais nova A irmã Andava No oitavo ano Mas eram Cinco centímetros Mais alta Do que ela Quando as garotas São muito altas Para a idade Que tem Não parecem Fofinhas Além de que Usava óculos Fundo de garrafa Mas a minha namorada Adorava a maninha Ela tem Muitas boas notas Sabe A propósito Acho que as notas Da minha namorada Eram razoáveis Se bem me lembro Um pouco Como as minhas Certa vez A irmã Mais nova Foi conosco Ao cinema Havia um motivo Qualquer Para isso O filme Era Música No coração Como o cinema Tinha lutação Esgotada Tivemos De nos sentar Lá Para frente Lembro-me De que Ver o filme Numa película De setenta milímetros Tão próximo Provocou-me Dores nos olhos Mas a minha namorada Adorou Os momentos Musicados Do filme Comprou o vinil Da banda sonora E ouvia Sem parar Já eu Preferia Aquele som Mágico De My Favorite Things Interpretado Por John Contrain Mas Percebi Que Trazer isso A tona Seria inútil E Nunca O fiz A irmãzinha Não parecia Ter-me Grande estima Sempre que Nos víamos Ela olhava Para mim Com um olhar Estranho Totalmente Desprovido De emoção Como se estivesse Avaliando Se um peixe seco Repousado No fundo De um frigorífico Ainda era Comestível Esse olhar Sempre me fez Sentir Culpado Quando olhava Para mim Era como se estivesse Ignorando A minha aparência Entendo Eu não era Grande coisa E pudesse Furar Com os olhos Por mim Adentro Até As profundezas Do meu ser Talvez Esse sentimento Fosse Beber A um poço De vergonha E culpa Que eu trazia Dentro De mim Só mais tarde É que Conheci o irmão Quatro anos Mais velho Devia ter Uns 20 anos Ele nunca Me foi apresentado E era raro A sua pessoa Vir à baila Nas conversas Se por acaso O seu nome Viesse à baila Ela mudava Logo de assunto Agora consigo Perceber Que essa atitude Era um pouco Bizarra Não que tenha Pensado muito Nisso Não estava Interessado Na família Dela O que me Atraiu Na minha namorada Foi algo Diferente Um impulso Muito mais Urgente A primeira vez Que encontrei O tal irmão Mais velho E falei com ele Foi no final Do outono De 1965 Nesse domingo Fui buscá-la Em casa Fingíamos Que íamos À biblioteca Estudar Para nos Encontrarmos Vai daí Eu atulhava A bolsa Que levava O ombro Com várias Coisas Relacionadas Com o estudo Para manter As aparências Como um aprendiz De meliante Socorrendo-se De um álibi Muito pouco Sólido Toquei a campainha Várias vezes Mas ninguém Atendeu Esperei um momento Toquei outra vez Mais uma E outra Até que finalmente Ouvi alguém Caminhar Em direção À porta Era o tal Irmão mais velho Ele era um pouco Mais alto Do que eu E corpo lento Não era flasto Mas Fazia pensar Numa atleta Que por algum motivo Não pudera fazer exercício Por algum tempo Então ganharam Uns quilinhos Gordura temporária Digamos Tinha ombros largos Mas um pescoço Longo e fino O cabelo Estava desgrenhado Espetado Por todo lado Como se estivesse Acabado de acordar Parecia rígido E áspero Como quem Já devia ter Cortado o cabelo Há cerca De duas semanas Traziam Uma sweet shirt Azul marinha Com gola redonda E larga Umas calças Cinzentas A boca de sino Era o oposto Da minha namorada Sempre bem vestida Limpa Impecável O irmão Se me cerrou os olhos Na minha direção Durante algum tempo Como um animal Titubeante Que depois De uma longa Hibernação Tivesse rastejado Para o sol Ora Ora Bem És amigo Da Sayoko Disse antes De eu abrir a boca Ainda Ainda Repetindo as palavras De eu repetindo as palavras Dele Ela foi Não sei onde Não está em casa Mas Fiquei de A vir buscar Hoje às onze Tens a certeza Olhou para a parede Ao lado Como se estivesse Vendo as horas Mas Não havia nenhum Relógio ali Apenas uma parede Branca Voltou a olhar Para mim Até pode ser Mas O fato é que Ela não está Em casa Não fazia ideia Do que devia fazer Nem ele Pelo visto Bocejou lentamente Coçou a nuca Fazia tudo De forma lenta E desleixada Parece que Não tem ninguém Aqui em casa Quando me levantei A pouco Não tinha ninguém Devem Ter ido A algum lugar Fiquei calado O meu pai Foi jogar golfe Com certeza As minhas irmãs Devem ter Saído Para se divertirem A minha mãe Sair é mais estranho Não acontece Com frequência Abstive-me De comentar Não se tratava De minha família Mas se Saioco Te prometeu Que está Por aqui Tenho certeza De que Regressa logo Queres Esperar Aqui dentro Não quer Incomodar Vou dar um tempo Aqui fora Depois volto Não Não Incomodas É mais Chato Se tocar A campainha Outra vez E eu tiver Que vir Abrir a porta Entre logo Não tendo escolha Entrei E ele levantou-me Para a sala De estar És amigo Da Saioco Certo Perguntou De novo Como se não Tivesse A certeza Absoluta Isso mesmo Disse eu Outra vez Mas Não és amigo Da Yuko Fiz que não Com a cabeça A Yuko Era a irmã Mais nova É Interessante Estar Estar Com a Saioco Perguntou Com um olhar Curioso Como não Fazia ideia Do que havia De responder Fiquei Calado Ele Permaneceu Sentado À espera Da minha Resposta É divertido Sim Acabei Por dizer Rezando Para ter Diferença Afinal De contas Olha Já Tomou Café Da manhã Sim Já Vou fazer Umas torradas De certeza Que Não queres Estou bem Obrigado Tens Tens Mesmo Certeza Tenho Mesmo A Certeza Vai Um Café Estou Bem Até Podia Tomar Um Café Mas Hesitei Em Envolver Me Mais Com a Família Da Minha Namorada Sobretudo Quando Ela Não Estava Em Casa Levantou-se Sem dizer Nada E saiu Da sala Deve ter Ido Para a Cozinha Fazer O café Da manhã Passado Um tempo Ouvi Barulho De Pratos E Xícaras Fiquei Sozinho No Sofá Sentado Direitinho Com as Mãos No Colo A Espera De Que Ela Voltasse De Onde Quer Que Estivesse O Relógio Marcava Onze E Quinze Puxei Pela Memória Para Ver Se Realmente Tínhamos Combinado Que Eu Viria Ali Às Onze Horas Quanto Mais Puxava Pela Cabeça Mais Tinha Certeza De Que Estava Na Data E Na Hora Certas Tínhamos Falado Ao Telefone Na Noite Anterior E Confirmamos Isso Na Nossa Conversa Sayoko Não Era O Tipo De Pessoa Que Se Esquece Ou Que Não Cumpre O Combinado Mas Era Estranho De Fato Que Ela E O Resto Da Família Saíssem Numa Manhã De Domingo E Deixassem O Irmão Mais Velho Sozinho Intrigado Fiquei Sentado Calmamente O Tempo Passava Terrivelmente Devagar Ouviam Se Uns Ocasionais Sons Vindos Da Cozinha Uma Torneira Aberta Misturar Alguma Coisa Com Uma Colher Abrir E Fechar Portas De Armários Este Irmão Parecia Ser Uma Daquelas Pessoas Que Fazem Barulho Por Tudo E Mais Alguma Coisa Além Disso Não Se Ouvia Mais Sons Não Soprava Vento Lá Fora Não Havia Cães Latindo O Silêncio Entranhou-se Nos Meus Ouvidos E Entupiu-os Tive De Engolir Em Seco Algumas Vezes Para Conseguir Desbloqueá-los Se Ainda Houvesse Uma Música Tocando Theme From A Summer Place Edelweiss Moon River Qualquer Coisa Servia Eu Não Era Exigente Gostaria De Ouvir Uma Música Qualquer Que Fosse Mas Não Ia Ligar A Aparelhagem Na Casa De Outra Pessoa Sem Autorização Olhei Em Volta A Procura De Alguma Coisa Para Ler Mas Nem Sinal De Jornal Ou Revista Fui Verificar O que Estava Dentro Da Minha Bolsa Tinha Quase Sempre Um Livro De Bolso Mas Não Naquele Dia Por Obra Do Destino Só Nesse Dia Que Me Esqueci De Trazer Um Livro O Único Exemplar Que Trazia Comigo Era Um Manual De Língua E Literatura Japonesa Ainda Exitante Tirei O Raio Do Livro E Comecei A Folhá-lo Eu Não Era Um Bom Leitor No Sentido Em Que Não Me Agarrava Aos Livros De Forma Sistemática E Atenta Mas Antes Alguém Que Socorria Deles Como Um Entretem Não Aguentava Mais Ficar Sentado À Espera Quieto E Em Silêncio Pela Parte Que Me Tocava Tinha De Estar Sempre Passando Os Olhos Por Um Livro Ou Ouvindo Música Quando Não Havia Nenhum Livro Pegava Em Qualquer Coisa Impressa Fosse Uma Lista Telefônica Ou Manual De Instruções Para Um Ferro A Vapor Mas Comparado Com Esse Tipo De Material De Leitura O Dito Livro De Apoio Era Muito Melhor Foliei Ao Acaso Os Romances Referidos E Suas Respectivas Críticas Algumas Obras Eram De Autores Estrangeiros Mas Na Sua Maioria Eram Analisados Os Textos De Escritores Japoneses Modernos Bem Conhecido Como Hionozuki Yakutagawa Junishiro Tanizaki Kobo Abe E Outros Tais A Seguir A Cada Obra Em Todos Os Excertos Exceto Em Alguns Contos Muito Curtos Estavam Algumas Perguntas A Maior Parte Das Perguntas Não Tinha Nenhum Nexo Com Perguntas Sem Sentido É Difícil Ou Impossível Determinar Logicamente Se uma Resposta Está Correta Ou Não Duvido Que Quem Fizesse Essas Perguntas Fosse Capaz De Escolher Uma Resposta Eram Do Estilo O Que Se Pode Deduzir Deste Excerto Acerca Da Postura Do Autor Em Relação A Guerra Ou Quando O Autor Descreve As Fases Da Lua Que Tipo De Efeito Simbólico Usa Podíamos Responder Tudo E Mais Alguma Coisa Se Disséssemos Que A Descrição Do Quarto Minguante Ou Do Quarto Crescente É Uma Simples Descrição Do Quarto Minguante Do Quarto Crescente Não Havendo Nenhum Efeito Simbólico Ninguém Podia Vir Dizer Que A Resposta Estava Errada Claro Que Haveria Uma Resposta Mais Plausível Mas Nunca Pensei Que Chegar A Uma Resposta Dessas Fosse Um Dos Objetivos Do Estudo Da Literatura Seja Como For Fiquei Enchendo Linguiça E Inventando Respostas Para Cada Uma Destas Perguntas Na Maior Parte Das Vezes O Que Me Vinha Cabeça Num Cérebro Ainda Em Desenvolvimento Em Luta Constante Para Alcançar Uma Espécie De Independência Psicológica Eram Aquelas Respostas Relativamente Racionais Mas Mas Não Necessariamente Erradas Talvez Esta Minha Tendência Tenha Sido Uma Das Razões Para Que O Meu Desempenho Na Escola Não Fosse Grande Coisa Entretanto O Irmão Da Minha Namorada Voltou Para A Sala O Cabelo Continuava Espetado Em Todas As Direções Mas Como Já Tinha Tomado Um Café Da Manhã Os Olhos Não Estavam Tão Sonolentos Ele Tinha Uma Grande Caneca Branca Com A Fotografia De Um Caça Biplano Alemão Da Primeira Guerra Mundial Com Duas Metralhadoras Na Frente Da Cabine De Certo Era Sua Caneca Especial Eu Não Consegui Imaginar A Minha Namorada Bebendo Numa Caneca Daquelas Tens A Certeza De Que Não Queres Café Abanei A Cabeça E Disse Tenho Estou Bem A Sério Tinha A Camiseta Repleta De Migalhas Assim Como As Calças Devia Estar Cheio De Fome E Devorou A Torrada Sem Se Importar Com As Migalhas Até Consigo Imaginar A Minha Namorada Ficando Incomodada Com Isso Visto Visto Que Ela Parece Tão Limpa E Arrumada Eu Também Gostava De ser Limpo E Organizado Uma Qualidade Incomum Que Fazia Com Que Nos Déssemos Bem Acho Eu O Irmão Olhou Para A Parede Nesta Parede Já Havia Um Relógio Os Ponteiros Do Relógio Marcavam Quase Onze E Meia Ela Ainda Não Voltou Pois Não Onde Diabo Terá Ido Não Respondi O Que Está Lendo Um Livro De Apoio De Língua Materna Ah Disse Ele Inclinando Ligeiramente A Cabeça Interessante Não Exatamente Mas Não Tenho Mais Nada Para Ler Deixe Me Vê-lo Passei O Livro Por Cima Da Mesa De Centro Como Tinha O Café Na Mão Esquerda Pegou No Livro Com A Direita Estava Preocupado Que Ele Derramasse Café No Livro E Parecia Prestes Acontecer Mas Não Entornou Nenhum Pingo Pousou A Xicra Batendo Na Mesa De Vidro Segurou O Livro Com As Duas Mãos E Começou A Folheá-lo Então Em Que Parte Estavas Estava Lendo O Conto De Akutagawa Engrenagens Em Movimento Mas É só Um Exerto Ele Ficou A Matutar Nunca Li Esse Mas Cheguei A Ler O Capa Há Muito Tempo Engrenagens Em Movimento Não É Uma História Sombria Acho Que Sim Escreveu Antes De Morrer Suicidou-se Não Foi Akutagawa Teve Uma Overdose Aos 35 Anos As Notas Complementares Diziam Que O Conto Engrenagens Em Movimento Foi Publicado Postumamente Em 1927 A História Funcionou Quase Como Um Último Testamento Aham Disse o Irmão Da Minha Namorada Leia-o Para Mim Fiquei Surpreendido Ler Em Voz Alta Sim Sempre Gostei Que Lessem Para Mim Não Sou Um Grande Leitor Não Sou Bom Em Ler Em Voz Alta Não Faz Mal Não Precisa Ser Bom Basta Ler Na Ordem Certa Não Temos Mais Nada Para Fazer É Uma História Neurótica E Deprimente Parece-me Disse-lhe Às Vezes Gosto De ouvir Esse Tipo De Histórias É Como Combater O Mal Com O Mal Devolveu-me O livro Pegou-o Na xícara De café Com a Fotografia Do biplano E da Cruz Alemã E Bebeu Um gole Refastelou-se Na poltrona E Esperou Que a Leitura Começasse E Assim Foi Li Parte De Engrenagens Em Movimento De Akutagawa Para O Excêntrico Irmão Da Minha Namorada Naquele Domingo Estava Estava Um Pouco Relutante No Início Mas Depois Entusiasmei-me Com a Leitura O Manual Tinha as Duas Últimas Partes Da História Luzes Vermelhas E Avião Mas Só Li Avião Tinha Cerca De Oito Páginas E Terminava Com a Frase Seguinte Haverá Alguém Bom O Suficiente Para Me Estrangular Enquanto Durmo Akutagawa Matou-se Após Escrever Esta Linha Acabei A Leitura Mas Ainda Ninguém Da Família Tinha Voltado Para Casa O Telefone Não Tocou E Nenhum Corvo Grasnou Lá Fora Tudo Permanecia Perfeitamente Calmo O Sol De Outono Iluminava A sala Toda Através Das Cortinas De Renda O Tempo Passava Mas Muito Lentamente O Irmão Da Minha Namorada Continuava Sentado De Braços Cruzados Olhos Fechados Como Se Ainda Estivesse Saboreando As Falas Finais Que Li Já Não Tenho Força Para Continuar A Escrever Viver Com Este Tipo De Sentimento É Uma Dor Indescritível Haverá Alguém Bom O Suficiente Para Me Estrangular Enquanto Durmo Quer se Gostar Se Quer Não Deste Tipo De Escrita Uma Coisa Era Óbvia Esta Não Era História Adequada Para Se Ler Numa Manhã De Domingo Ensolarada Fechei O Livro E Olhei Para O Relógio Na Parede Já Passava Do Meio Dia Deve Ter Havido Algum Tipo De Mal Entendido Acho Que Vou Embora Comecei A Me Levantar Do Sofá A Minha Mãe Sempre Me Ensinara Que Não Deveríamos Incomodar As Pessoas Em Casa Delas Quando Era Hora Das Refeições A Bem Ou Mal Isto Acabou Se Tornando Uma Questão De Hábito Mas Se Vieste Até Aqui Que Tal Esperar Mais Meia Hora Perguntou O Irmão Fica Esses Trinta Minutos E Se Ela Não Voltar Vai Simbora Que Achas Mas Se Vieste Até Aqui Que Tal Esperar Mais Meia Hora Fica Fica Esses Trinta Minutos E Se Ela Não Voltar Vai Embora Que Achas Falou De Forma Estranhamente Distinta E Lá Fui Eu Com as Mãos No colo Outra Vez Para o Sofá Lês Muito Bem Em Voz Alta Disse Ele Parecendo Genuinamente Impressionado Já Te Tinham Dito Abanei A Cabeça Negando Se Não Conseguires Entender O Conteúdo Não Vai Ser Capaz De Ler Assim Também A Última Parte Foi A Melhor Respondi Confuso Senti As Bochechas Coradas Parecia Ter Sido Elogiado Por Algo De Errado E Senti Me Desconfortável Mas Pelo Que Atmosfera Dava Entender Ia Ter De Ficar Ali Mais Trinta Minutos Na Conversa Com Ele O Tipo Parecia Precisar De Alguém Com Quem Conversar Juntou As Palmas Das Mãos À Frente Como Se Estivesse Rezando Separou-as E De De Repente Disse Isto Pode Parecer Uma Pergunta Estranha Mas Alguma Vez Você Já Perdeu A Memória Perder Perder Sim 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 Estou falando De Ir De Um Ponto Ao Outro No Tempo Sem Nos Lembrarmos De Nada Nem De Onde Nos Encontrávamos Ou O Que Estávamos Fazendo Abanei A Cabeça Acho Que Nunca Me Aconteceu Isso Então Você Se Lembra Da Ordem Cronológica E Dos Detalhes De Tudo O Que Fez Se For Algo Que Aconteceu Recentemente Sim Eu Diria Que Sim Certo Ele Coçou A nuca Por um Momento E Voltou A Falar Pois Suponho Que Seja Normal Fiquei À Espera Do Que Vinha Aí Na Verdade Experimentei Diversos Episódios Em Que Minha Memória Falhou Por Exemplo Às Três Da Tarde A Minha Memória Falha E A Última Coisa De Que Me Lembro A Última Coisa Que Fiz Foi Já Às Sete Da Tarde Não Consigo De Por Onde Der Lembrar-me De Onde Estive Ou Do Que Fiz Durante Essas Quatro Horas E Nunca Me Aconteceu Nada De Especial Quando Vai Acontecer Nem Faço Ideia De Quantas Horas Ou De Quantos Dias Passaram Entretanto Estás Vendo Mas Ao Menos Murmurei Imagina Que Gravaste Uma Sinfonia De Mozart Num Gravador E Quando Pões A Gravação Para Tocar O Som Salta A Meio Do Segundo Movimento Para O Meio Do Terceiro E O Que Deveria Estar Lá No Meio Por Aí Simplesmente Desapareceu É Assim Quando Digo Que Desapareceu Não Quero Dizer Que A Fita Fica A Rolar Um Bombocado No Silêncio Total Desapareceu Por Completo Percebes O Que Estou Explicando Acho Que Sim Com A Música É Um Inconveniente Mas Não Causa Problemas Certo Mas Quando Isso Acontece Na Vida Real É Como Uma Dor Acredita Entende Diz O Que Eu Quero Dizer Fiz Que Sim Com A Cabeça É Como Ir Para O Lado Escuro Da Lua E Voltar De Mãos Vazias Fiz Que Sim Com A Cabeça Outra Vez Não Tinha Bem A Certeza De Ter Entendido A Analogia Trata Se De Uma Condição Genética E Um Caso Como Meu Não Aparece Todos Os Dias Um Em Dezenas De Milhares De Pessoas E Mesmo Assim Há Diferenças De Caso Para Caso Claro No Último Ano Da Escola A Minha Mãe Me Levou Ao Hospital Universitário E Fui examinado Por um Neurologista Esta Condição Tem Um Nome Um Termo Extremamente Comprido Mas Acabei Me Esquecendo Quem Diabo Se Terá Lembrado De Inventar Um Nome Assim Ele Fez Uma Pausa E Continuou Por Outras Palavras É Uma Condição Em Que A Sequência Da Memória Fica Embaralhada Uma Parte Da Memória Como Como Exemplo Que Dei a Pouco Com A Sinfonia De Mozart Foi Guardada Na Gaveta Errada E É Mesmo Impossível Ou Quase Voltar A Encontrá-la Foi Assim Que Me Explicaram Não É Uma Desordem Terrível Que Poderá Ser Fatal Que Me Vai Fazer Perder A Cabeça Aos Poucos Mas Causa Me Problemas No Dia A Dia Lá Me Disseram O Nome Da Doença E Deram Me Uns Remédios Para Tomar Mas Os Comprimidos Não Fazem Nada São Só Um Placebo Por Um Momento O Irmão Da Minha Namorada Ficou Em Silêncio Olhando Muito De E Vendo Se Eu Entendia Era Como Se Ele Estivesse Do Lado De Fora De Uma Casa Olhando Pela Janela Agora Tenho Esses Episódios Uma Ou Duas Vezes Por Ano Talvez Nem Tanto Mas A Frequência Não É O Pior Quando Isso Acontece Causa Problemas Reais Mesmo Que Seja Uma Condição Rara É Horrível Ter Esse Tipo De Perda De Memória E Não Saber Quando Isso Vai Acontecer Já Estás Vendo O Cenário Não É Sim Sim Dei O Meu Melhor Para Seguir Aquela História Estranha E Contada De Maneira Tão Rápida Imagina Que Me Acontece Isso A Minha Memória É Cortada De Repente E Durante Esse Lapso Eu Pego Num Grande Martelo E Bato Com Ele Na Cabeça De Alguém Alguém De Quem Eu Não Gosto Nunca Ninguém Vai Se Safar Dizendo Olha Que Estranho Certo Certo A Polícia Vai Me Interrogar E Se Eu Lhes Disser O Que Acontece É Que A Minha Memória Bateu Asas E Voou Eles Nunca Vão Acreditar Não Achas Concordei Com a Cabeça Aliás Há Várias Pessoas De Quem Eu Não Gosto Que Me Irritam O Meu Pai É Uma Delas Mas Quando Estou Lúcido Não Vou Logo Pegar No Martelo Certo Sou Capaz De Me Controlar Ao Inves Quando A Minha Memória Falha Não Faço Ideia Do Que Se Passa Balancei Só Um Bocadinho A Cabeça Em Concordância E Não Dei Qualquer Opinião O Médico Disse Que Não Há Perigo Disso Acontecer Não É Como Se Enquanto A Minha Memória Se Volatiliza Alguém Se Apropriasse Da Minha Personalidade Como Com O Doutor Jekyll E O Mr. Hyde Em Que Há Várias Personalidades Dizem jogo Eu Sou Sempre Eu Mesmo Quando A Minha Memória Falha Ajo De Forma Normal É Como A Parte Gravada Que Salta Do Meio Do Segundo Movimento Para O Meio Do Terceiro Portanto É Improvável Que Nesse Intervalo Eu Lance A Mão A Um Martelo E Bata Com Ele Na Cabeça De Alguém Sou Sempre Capaz De Controlar Quem Sou E De Agir De Forma Normal A Maior Parte Do Tempo Mozart Não Pode Se Transformar Assim De Repente Em Stravinsky Mozart Continua Ser Mozart Mas Uma Parte Dele Desaparece Para Uma Gaveta Fora De Lugar Calou-se Por um Breve Momento Bebeu Outro Gole De Café Na Caneca Do Biplano Nesta Fase Do Campeonato Eu Também Não Me Importava Te Tomar Um Cafezinho Pelo Menos Foi Assim Que O Médico Me Explicou Mas Há Que Aceitar Com Cautela O Que Os Médicos Nos Dizem Quando Eu Estava Na Escola Fiquei Apavorado Pensando No Que Poderia Vir A Fazer Sem Ter Consciência E Se Batesse Na Cabeça De Um Dos Meus Colegas Com Martelo Porque Se Formos Ver Quando Estamos Na Escola Ainda Não Sabemos Quem Somos Certo É Como Se Estivéssemos Vivendo Num Canal Subterrâneo Junta Isso Tudo A Dor Da Perda Da Memória E Acabas Por Não Aguentar Mais Calou Se Abanei A Cabeça Em Sinal De Acordo Talvez Ele Tivesse Razão Por Isso É Que Deixei De Ir As Aulas Quanto Mais Pensava No Assunto Mais Assustado Ficava E Não Conseguia Ir A Escola A Minha Mãe Explicou A Situação Ao Professor E Apesar De Ter Ultrapassado Os Limites De Faltas E E Escola Abriu Uma Exceção Para Minha E Deram Me Equivalência Imagino Que A Escola Se Quisesse Livrar De Um Aluno Problemático Como Eu O Mais Rápido Possível Acabei Por Não Ir Para A Faculdade As Minhas Notas Não E Até Poderia Ter Entrado Numa Dessas Do Meio Da Tabela Mas Não Tinha Confiança Para Sair De Casa Desde Então Tenho Estado Em Casa Sem Fazer Nada Passeio Com Cachorro Mas Fora Disso Nunca Saio De Casa Ultimamente Não Me Deixo Entrar Em Pânico Se As Coisas Acalmarem Um Pouco Mais Estarei Pronto Para Ir Para Faculdade Obrigado Por Leres Este Conto Para Mim Engrenagens Em Movimento É Uma História Muito Boa De Certo Que Não Queres Um Café Só Demora Um Minuto A Fazer Não Estou Bem Sério É Melhor Eu Voltar Para Casa Ele Olhou De Novo Para O Relógio De Parede Espera Até O Meio Dia Meio Se Ninguém Tiver Regressado Vai Embora Estarei No Meu Quarto Lá Em Cima Pode Sair Para Fora Nem Precisa Te Preocupar Comigo Concordei É Interessante Namorar Com A Sayoko Perguntou Novamente O Irmão Da Minha Namorada Sim É Interessante Qual Parte Não Sei Ainda Tantas Coisas Que Não Sei Sobre Ela Foi Uma Resposta Bastante Honesta Hum Fez Ele Refletindo Agora Que Dizes Isso Consigo Entender É A Minha Maninha Eu Sou O Irmão Mais Velho Estamos Ligados Pelo Sangue Partilhamos Os Mesmos Gênes E Vivemos Sob Este Teto Desde Que Ela Nasceu Mas Ainda Há Uma Série De Coisas Que Não Compreendo Sobre Ela Eu Não A Entendo Como Hei De Explicar Ah Como É Que Ela Funciona Enfim Espero Que Consigas Perceber Isso Por Mim Embora Possa Hiver Coisas Que É Melhor Não Tentar Descobrir Com a Xícara Na mão Ele Se Levantou Da Poltrona De Qualquer Forma Dá O Teu Melhor Assinou Me Com a Mão Livre E Saiu Da Sala Obrigado Meio Dia e Meia E não Havia Sinal De Os Outros Estarem De Volta Dirigi-me Sozinho Até A Porta Da Frente Calcei O Tênis E Saí Passei Pelo Pinheiral A Caminho Da Estação Apanhei O Trem E Regressei Para Casa Foi Uma Tarde De Domingo De Outono Estranhamente Tranquila Duas Horas Depois Recebi Um Telefonema Da Minha Namorada Era Para Vire Só No Domingo Da Próxima Semana Não Fiquei Totalmente Convencido Mas Ela Insistiu Que Sim Ela É Que Estava Certa Devo Ter Embaralhado Os Dias Pedi Desculpa Por Ter Ido A Casa Dela Com Uma Semana De Antecedência Não Mencionei Que Enquanto Esperava Eu E Irmão Estivemos Em Conversa Talvez Conversa Não Seja Palavra Correta Já Que Foi Mais Um Monólogo Achei Melhor Não Dizer Que Tinha Lido Ao Irmão O Conto Engrenagens Em Movimento De Hionozuki Akutagawa E Que Ele Me Havia Revelado A Doença Dos Lapsos De Memória Caso O Irmão Não Lhe Tivesse Contado Não Iria Ser Eu A Fazê-lo Dezoito Anos Depois Voltei A Encontrar O Tal Irmão Foi Em Meados De Outubro Nessa Época Eu Já Contava Trinta e Cinco Anos E Morava Em Tóquio Com A Minha Mulher Depois De Terminar A Faculdade Na Capital Fiquei Vivendo Lá O Trabalho Mantém-me Ocupado E É Muito Raro Eu Voltar A Kobe Foi Um Final De Tarde Eu Subia Uma Rua Inclinada Em Shibuya Para Ir Buscar Um Relógio Que Resolver A Mandar Consertar Caminhava Sempre Em Frente Perdido Nos Meus Pensamentos Quando Um Homem Passou Por Mim Parou Virou-se E Me Chamou Peço Desculpas Disse Com Uma Pronúncia Inconfundível Da Região De Kanzai Parei Virei-me E Dei De Caras Com Homem Que Não Conhecia Parecia Um Pouco Mais Velho Do Que Eu E Era Um Bocadinho Mais Alto Vestia Um Casaco Grosso De Tuíde Cinzento Uma Camisa De Cachimir Creme Com Uma Gola Redonda E Calças De Algodão Castanhas Tinha O Cabelo Curto Mantinha Se Direito Como Um Atleta E Estava Muito Bronzeado Disse Ia Um Bronzeado De Golfe Não Tinha Um Rosto Refinado Mas Ainda Assim Era Atraente Podemos Dizer Bonito Dava 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 Sensação De Ser Um Homem Satisfeito Com A Vida Uma Pessoa Bem Educada Foi O Meu Palpite Não Me Lembro Do Seu Nome Mas Foi O Namorado Da Minha Irmã Durante Algum Tempo Olhe Olhe Com Mais Atenção Para O Seu Rosto Mas Não Me Dizia Nada Da Sua Irmã Ah Sayoko Acho Que Vocês Andavam Na Mesma Turma Na Escola Os Meus Olhos Fixaram-se Numa Pequena Mancha De Molho De Tomate Na Parte Da Frente Da Camisa Cor De Creme Estava Tão Bem Vestido Que Aquela Pequena Mancha Pareceu-me Deslocada Foi Então Que Me Dei Conta De Que Era O Irmão Com Olhos Sonolentos De Sweet Shirtas O Marinho Com A Gola Larga Salpicada De Migalhas De Pão Os Velhos Hábitos São Tramados Parece Que Há Coisas Que Nunca Mudam Já Me Lembro É O Irmão Mais Velho De Sayoko Conhecemos Nos Uma Vez Em Sua Casa Não Foi Exatamente E E leu E leu O Conto Engrenagens Em Movimento De Akutagawa Até Me Deu Vontade De Rir Estou Surpreendido Por Ter Me Reconhecido No Meio Da Multidão Só Só Nos Encontramos Uma Vez E Faz Uma Etenidade Não Sei Bem A razão Mas Nunca Me Esqueço De Um Rosto Além Disso Não Mudou Nada No Seu Caso Mudou Bastante Está Muito Diferente Pois A Vida Passa Por Altos E Baixos Como Sabe As Coisas Foram Complicadas Para Mim Durante Algum Tempo Como Está Sayoko Desviou O Olhar Com Um Ar Preocupado Inspirou Lentamente E Depois Expirou Parecia Estar Medindo A Densidade Do Ar Ao Seu Redor Por Que Não Vamos Tomar Alguma Coisa Sentamos Nos E Conversamos Se Não Estiver Muito Ocupado Claro Não Tenho Nada Urgente Para Fazer Um Sayoko Faleceu Faleceu Disse Calmamente Estávamos Num café Ali perto Sentados A Uma Mesa De Plástico Faleceu — Morreu há três anos. Fiquei sem palavras. Era como se a língua me inchasse dentro da boca. Ainda tentei engolir a saliva que tinha acumulado, mas não consegui. A última vez que via Sayoko, ela devia ter uns vinte anos, tinha acabado de tirar a carta de habilitação e chegou a me dar uma carona para cima do monte Roco em Kobe, no Toyota Crown branco do pai. Dirigia de maneira estranha, mas parecia feliz. Como é óbvio, o rádio tocava uma música dos Beatles. Lembro-me bem dela. E o refrão era Como já disse antes, Naquela época, a música deles cercava-nos como papel de parede. Como morreu? Perguntei com a boca seca. Suicídio. Disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Aos vinte e seis, casou-se com um colega da seguradora onde trabalhava, teve dois filhos e suicidou-se aos trinta e dois anos. Deixou os filhos? Deixou os filhos? O irmão da minha ex-namorada fez que sim com a cabeça. O mais velho é um rapaz e tinha uma menina mais nova. O marido cuida deles. Vou visitá-los de vez em quando. São umas crianças adoráveis. Eu estava com problemas em acompanhar aquela realidade. A minha ex-namorada matou-se abandonando os dois filhos pequenos. Por que é que ela fez isso? Ninguém sabe a razão. Ele abanou a cabeça. Ela não se mostrava preocupada nem deprimida. Ela não tinha nenhum problema de saúde. As coisas pareciam estar bem entre ela e o marido e adorava os filhos. Não deixou nenhuma nota de suicídio. O médico tinha lhe receitado uns comprimidos para dormir. Parece que foi amealhando uns quantos durante seis meses e depois tomou os todos de uma vez. Portanto, não foi um simples impulso. Ela já andava planejando. Fiquei em silêncio bastante tempo. Ele também. Cada um perdido nos seus pensamentos. Naquele dia, no café de um hotel do Cimo do Monte Rocô, a minha namorada e eu terminamos. Eu ia para a faculdade em Tóquio e acabei por me aproximar de uma garota por lá. Confessei-lhe logo tudo e ela sem dizer uma palavra. pegou na carteira, levantou-se e saiu correndo do café sem olhar uma única vez para trás. Tive de descer a montanha do teleférico sozinho. Deve ter ido no Toyota Crown Branco para casa. Lembro-me de ser um belo dia de sol. Conseguia-se ver Kobe inteira pela janela do teleférico. Uma vista incrível. Mas deixara de ser a cidade que eu conhecia bem. Foi a última vez que vi Sayoko. Ela foi para a faculdade. Conseguiu um emprego numa grande seguradora. Casou-se com um colega. Teve dois filhos. Poupou comprimidos para dormir e terminou com a própria vida. Eu ia acabar com ela mais cedo ou mais tarde. Mas mesmo assim, tenho boas recordações dos anos que passamos juntos. Foi a minha primeira namorada e gostei muito dela. Foi quem me ensinou acerca do corpo da mulher. Experimentamos todo tipo de coisas novas juntos. Partilhamos alguns momentos maravilhosos do gênero que só é possível quando se é adolescente. É difícil dizer isto agora, mas ela nunca fez badalar aquele sininho especial dentro dos meus ouvidos. Eu bem que me punha atento à escuta, mas nunca tocou. Que pena. A garota que conheci em Tóquio fez o sino tocar. Não é algo que se possa escolher livremente de acordo com alguma lógica ou moralidade. Ou acontece ou não acontece. Mas, por conta própria, na nossa consciência, no ponto mais profundo da alma, não pode ser alterado pelo nosso poder individual. Sabe, disse o irmão da minha ex-namorada, nunca me passou pela cabeça que Sayoko se suicidasse. Mesmo que todas as pessoas se matem no mundo, imaginei, erradamente ao que parece, que ela se iria manter viva e bem de saúde. Não consigo vê-la como alguém desiludida ou com alguma escuridão lá dentro. Honestamente, achava que ela era um pouco superficial. Nunca lhe dei muita atenção, nem ela a mim, acho. Talvez não estivéssemos no mesmo comprimento de onda. Aliás, eu me dava melhor com a minha outra irmã. Mas agora sinto como se lhe tivesse feito algo terrível e isso magoa. Talvez nunca a tenha conhecido como ela verdadeiramente era. Nunca a tenha entendido. Ou até estivesse preocupado com a minha própria vida. Ou então, alguém como eu talvez não tivesse forças para salvar, mas poderia ter sido capaz de entender algo mais sobre ela, mesmo que não fosse muito. O que quer que a tenha levado à morte é difícil de aguentar agora. Como é que pude ser tão arrogante, tão egocêntrico? Dói-me tanto que nem aguento. Não havia nada que eu pudesse lhe dizer. O mais provável é que não a tenha entendido mesmo. Tal como ele estava preocupado com a minha vida. O irmão da minha ex-namorada disse. No conto que me leu naquela época, engrenagens em movimento de Akutagawa, havia uma parte acerca de um piloto respirando o ar lá em cima e depois já não conseguia respirar o ar da terra. chamavam-lhe a doença do avião. Não sei se isso é uma doença séria ou não, mas ainda me lembro dessa frase. — Conseguiu ultrapassar aquela condição que o fazia perder a memória? Perguntei na esperança de mudar de assunto. — Ah, certo, isso... Disse, semicirrando os olhos, um pouquinho. — É um pouco estranho, mas desapareceu de repente. — Era um distúrbio genético que deveria ter piorado com o tempo, disse o médico, mas desapareceu, como se nunca o tivesse tido, como se um espírito maligno tivesse sido expulso. — Fico feliz por saber, disse, e realmente estava. Aconteceu não muito depois de o conhecer. Acabei por nunca mais ter perdas de memória. Sinto-me mais calmo, consegui entrar numa faculdade decente, formei-me e depois tomei conta do negócio do meu pai. Andei ali confuso durante alguns anos, mas agora tenho uma vida normal. — Fico feliz por ouvir isso. — Então, sempre acabou por não bater com o martelo na cabeça do seu pai. — Não se esqueceu dessas coisas bobas, não é? — Ainda assim, veja só, não venho muitas vezes a Tóquio em negócios e é estranho termos nos cruzados nesta cidade enorme. Não consigo deixar de sentir que algo fez com que os nossos caminhos se alinhassem. — Pois é, respondi. — E o que faz? Mora aqui há muito tempo? — Casei-me assim que acabei a faculdade. Moro aqui desde então. Sou uma espécie de escritor agora, para ganhar a vida. — Escritor? — Sim, isso. — Bem, realmente lia muito bem em voz alta. Pode tornar-se um fardo para si saber disto agora, mas acho que de todos foi de si que Asayoko gostou mais. — Não respondi. E o irmão da minha ex-namorada não disse mais nada. Despedimos-nos e eu fui buscar o meu relógio, que já tinha sido consertado, e o irmão mais velho da minha ex-namorada começou a descer lentamente a rua que ia para a estação Shibuya. A silhueta do blazer de tweed foi engolida pela multidão da tarde. Nunca mais o vi. Nunca mais o vi. — As duas pessoas se sentam para beber um café. — Houve ali algo mais significativo na nossa conversa? — Que parecia indicar-nos um caminho, uma forma de viver as nossas vidas. — Fosse como fosse, tínhamos nos encontrado por mero acaso. Não havia nenhum elemento que nos ligasse de uma forma mais sistemática ou orgânica. — Pergunta. — Tomando em consideração as conversas dessas duas pessoas durante os dois encontros, quais serão as implicações simbólicas? — Também nunca mais vi aquela bela garota, a que estava agarrada ao LP With the Beatles. Por vezes, questiono-me, estará ela ainda correndo por aquele corredor mal iluminado da escola em 1964, com a bainha da saia esvoaçante. Ainda nos 16, a segurar naquela capa maravilhosa, com a fotografia meio iluminada de John, Paul, George e Ringel, ficou encostada bem a ela, como se a sua vida dependesse disso. — Tchau. 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 — Tchau.